Já vimos muitas cerimônias luxuosas de casamento de celebridades e de empresários. Às vezes, ao olhar para aquelas fotos, parece que eles simplesmente estão competindo um com o outro em um concurso imaginário. Quem vai fazer o casamento mais luxuoso? Mas é mais provável que as pessoas que ganham muito dinheiro estejam dispostas a assinar um cheque bem poupudo para criar o casamento dos seus sonhos mais preciosos. Um desses casamentos de sonhos aconteceu no salão de banquete Safiza, alguns dias atrás. O dia 17 de setembro de 2017, tornou-se uma data especial para essas duas pessoas, Karen Carapetian e Lili. Cara é filho de um bilionário armênio, Sanvel Carapetian. Ele dirige a empresa de imóveis Tazir Galp. Lili é uma estrela das redes sociais, cujo Instagram tem mais de 14 mil seguidores, neste momento. Então, como seria o casamento deles? Simplesmente fantástico. Basta imaginar mais de 200 pessoas que foram convidadas para a cerimônia, incluindo o representante de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, milhares de flores, lindo vestido de casamento, desenhado por Zwayr Murad, bolo de 4,5 metros de altura, alguns dos mais famosos cantores russos, como Alapugacheva, Pilipe Kirkorov, Nikolai Baskov, Vera Bresneva e Ateiros Ramazotti. Música 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 Música